É Seria que seria C Magisfério A Recicatura B Calvuração C A Rosa vai para Natal quando? Que os meninos viram Semana pronta Que aniversário Os dois nasceram no mesmo dia Bernardo e Gabi A gente podia ir para a Sonsa de Caiana Tem que comprar duas sustas Uma para a casa da mãe Uma para a casa de Silei E uma para a casa de Do que morreu Calmi Calmi Da mãe do pai E uma para a casa daquele pessoal que socorreu o seu carro E uma para a casa de Silei E uma para a casa de Silei Estava lá na estrada Sim Se socorreu eu fiz o que? O carro não quebrou O carro não quebrou a marcha Não sei das contas Aí o cara foi com você Voltou Tomaram conta de ser louca Não foi? Foi na moto comigo? Foi, foi E eles não aceitaram Você queiram apagar a gasolina Nem se eles aceitaram Deitaram no chão e tudo Claro que a gente entrou lá na casa Foi Entramos na casa Ela me deu café Com os cunhos Não sei o que Fiquei lá Porque na casa não tem alguns cunhos O almoço deles ia ser com os cunhos com feijão Deu comida fácil Deu comida fácil E aí Eu sei... Ela me deu em casa Ela me deu em casa Ela me deu em casa